Bom, vamos voltar para a última mesa do simpósio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Réa na educação não formal e no ensino superior também. Então a gente convidou a Andréa Ina Morato, do projeto Oportunidade, para falar para a gente do projeto que ela está participando e também de outras iniciativas Réa relacionadas ao ensino superior. A Adriana Lucisano, que vai falar para a gente do projeto do Cielo Books, que é um projeto muito bacana, inclusive o livro Réa estará no Cielo Books, então isso é uma coisa bem legal. E o Marcelo Aquira, da Federal de Goiás, vai falar para a gente de MOCS e outras coisas afim também no ensino superior. Então eu convido vocês para apresentar. Quem não assinou a lista de presença ainda, por favor, assina ali, não está na mesa junto com os livros. Então vamos começar. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. A gente vem acompanhando os recursos educacionais pela Carolina Rossini, que também é uma amiga nossa e também nos apoia sempre que a gente precisa de formação. Meu nome é Adriana. Eu sou bibliotecária de formação. Trabalho no projeto Cielo, que agora... Que iniciou um programa da FAPESP, do CNPq, que iniciou com periódicos científicos em acesso aberto. Então o projeto Cielo tem hoje 14 anos. Eu trabalho nele há 11. Comecei como estagiária lá e agora, graças a Deus, a gente já está nessa parte mais de criação e sustentabilidade desse projeto. E esse ano a gente deu um passo a mais em trabalhar, além de revista, trabalhar também com livros acadêmicos. Então eu vou falar um pouquinho desse projeto para vocês. Essa aqui é a interface principal do projeto Cielo Livros, que hoje está disponível nos três idiomas, português, inglês e espanhol. E eu esqueci de colocar a URL, é livros.celo.org. E ele trabalha... Ele começou, na verdade, em 2007, que foi o início da ideia de se tornar público também os livros acadêmicos. E para isso a gente precisou buscar parceiros. Então a gente buscou parcerias com editoras universitárias, porque a Cielo trabalha com conhecimento científico. Então a gente buscou livros acadêmicos, ainda não livros didáticos. E sim somente livros acadêmicos. E essa parceria a gente montou o que a gente chama de consórcio, na verdade. Então, três editoras que a gente considera como editoras pioneiras iniciaram esse trabalho junto com a gente, que foi a editora da Fiocruz, no Rio, a editora Unesp, aqui de São Paulo, e a Edufba, da Bahia. Sempre com o apoio da Beu, que é uma associação das editoras universitárias, e também do programa Cielo, que já existe para revistas. Então, hoje, a parte operacional, a parte de recursos humanos, vem do projeto Cielo, para trabalhar junto com esses nossos parceiros e montar essa estrutura toda do projeto. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, mas para dizer para vocês o quanto se demora até a gente conseguir efetivar e deixar maduro o suficiente um projeto para começar. Então, em 2007, 2008, foi a concepção, a ideia, toda a parte de negociação, busca de recursos também, para um projeto nesse porte. Em 2009, foi essa parceria e a negociação. Então, eu posso dizer que a gente começou a trabalhar operacionalmente mesmo em 2010, que foi a instituição do que a gente chama de comitês científicos para esses livros, as reuniões de aprovação desses livros, que comprovam que esses livros são acadêmicos, que esses livros têm mérito científico. Então, existe um comitê institucional para isso. E agora, no dia 30 de março, a gente fez o lançamento oficial do projeto e o que a gente chama de seguir em marcha, seguir em frente, sair do que a gente imaginava que era um projeto piloto para se tornar um projeto em desenvolvimento. Então, essa aqui é uma linha que diz um pouquinho de quanto tempo isso demorou. A missão do projeto Cielo Livros é fortalecer e desenvolver capacidades e infraestruturas de editoração e publicação de livros acadêmicos. Para Cielo, foi uma novidade no sentido de trabalhar e conhecer o mercado editorial e também o mercado editorial universitário. o que é a produção de um livro acadêmico, a necessidade de torná-lo visível. Então, a ideia nossa é trabalhar junto com essas editoras para prover um controle de qualidade, criar padrões de avaliação desses livros, esse processo de peer review do livro, onde você submete, um autor submete um livro acadêmico, esse livro passa por pares que o avaliam e é publicado pela editora. E, ao mesmo tempo em que ele vai para o Cielo, ele também vai passar por pares, ele tem que ter esse documento que diz e que comprove que ele é acadêmico para ele seguir disponível em acesso aberto no portal. Então, a gente vai usar meios e soluções disponíveis para aumentar o que a gente chama visibilidade, acessibilidade, uso e impacto. Então, a ideia é fazer com que esse livro saia da instituição, da universidade e que tome o mundo no sentido virtual. Então, ele está no Cielo, ele está em outras bases de dados e ele vai ser acessado por redes sociais, onde for, e qualquer um pode ter acesso a ele. Então, promover essa inserção internacional da editoração para esses livros em demais países que venham em integral que a gente chama de rede Cielo Livros. Do mesmo jeito que a gente tem rede Cielo Revistas. Então, as revistas, os periódicos que estão disponíveis hoje no Cielo, eles também estão disponíveis em outros países, da América Latina, Caribe, tem Portugal e Espanha também, que tem os seus Cielos com as suas revistas em acesso aberto. A ideia é que tenham Cielos Livros também em outros países que pertencem a essa rede já de revistas. Quais são as características desse projeto? Na verdade, a gente espera criar coleções temáticas e coleções nacionais. Coleções nacionais são as coleções dos países. Então, hoje tem Cielo Brasil. A gente já começou um contato com o México. Então, é criar essas coleções nacionais de países e também coleções temáticas. Hoje o Cielo tem coleção temática de ciências sociais, tem coleção temática de saúde pública. Então, se houver uma coleção dessas editoras temática, a ideia também é formar coleções temáticas desses livros acadêmicos. Eles são selecionados segundo critérios de qualidade. Então, antes de se instituir o projeto, se instituiu um comitê que avalie esses livros. Eles estão disponíveis em formato eletrônico. Então, tem o PDF, tem o livro no todo, tem o livro dividido por capítulos e também tem o livro em formato EPUB para ser baixado em smartphones, em tablets. Então, a ideia é não também só disponibilizar o livro inteiro, mas as suas partes, para que o professor também possa dizer o capítulo do livro. Então, ele vai montando, ele vai construindo a sua base acadêmica nesse processo, essa indicação. E, futuramente, o que a gente tem na Cielo como diferencial é gerar esse índice bibliométrico. Quer dizer, quem cita quem, por exemplo, a gente tem as revistas, que em suas referências bibliográficas citam livros, que em suas referências bibliográficas citam revistas. Então, a ideia é a gente gerar esses indicadores de citação para prover também essa ligação e essa interação e interoperabilidade entre eles. Então, o livro, a gente entende que é um meio clássico da comunicação de pesquisa científica em todas as áreas. E a gente, no início, a gente fez um levantamento de quanto a base de dados Cielo citar livro. Então, são 22% de citações e 50% na área de ciências humanas, que a gente sabe que é uma área onde tem como base científica mais livro do que revista. Então, isso também faz com que a gente tenha sempre essa ideia da importância de disponibilizar os livros também, além das revistas, como conhecimento científico. Então, aqui tem um exemplo do que é a rede periódicos hoje e do que a gente quer fazer com a rede livros. Quando a gente fala de metodologia, a gente fala no software, ele é livre, porque a gente passa... A Cielo só trabalha com open source, por ser uma instituição de acesso aberto. E o mais importante para a gente é sempre contribuir com esses parceiros na transferência de metodologia. Então, hoje, quando um país adota a metodologia Cielo para a publicação eletrônica das suas revistas e futuramente para a publicação eletrônica dos seus livros, essa metodologia é transmitida e transferida de forma também gratuita para que eles possam montar o seu programa, a sua estrutura dentro de cada país. Essas múltiplas fontes de acesso... A gente iniciou já uma série de contratos com outras instituições no mercado livreiro. Então, por exemplo, o Google Books, a Kobo, a Ebsco. Então, qual é a ideia? A ideia é que um usuário que entra no Cielo Livros tenha acesso ao currículo látis do autor. Ele pode também saber que esse livro está disponível em outro lugar. Então, essa interoperabilidade, se as múltiplas fontes de acesso, colocando o mesmo livro do mesmo autor em várias fontes, isso permite que aumente a citação desse livro, isso permite que aumente a visibilidade desse livro, sendo um benefício tanto para a editora participante quanto para o seu autor. Aqui a gente tem uma interface do livro, então a gente disponibiliza o título, a capinha, o formato EPUB, que pode ser também baixado não só no celular, nos tablets, mas também em outros softwares livres, no computador, o Mozilla e tudo mais, e os seus capítulos. Então, o compartilhar com redes sociais, a gente percebeu que os nossos livros, embora a gente ainda está numa fase que eu considero embrionária, que a gente começou a fazer em dois meses, eles estão muito citados nas redes sociais, mais até no Facebook do que no Twitter, porque tem como a gente acompanhar. Então, a gente está correndo atrás de criar páginas, de saber exatamente onde é que a gente pode atingir esse público, o estudante das universidades, porque eles saibam que eles possam ter acesso a essa documentação de forma livre. Muitas vezes eles perguntam, nossa, está o livro inteiro, pode pegar, não tem problema. Então, é uma preocupação deles. Então, esse mesmo livro, ele está disponível na Kobo, e tem uma imagem que eu coloquei aqui, desse livro na Kobo e no smartphone, para mostrar que qualquer lugar que você acessar, você vai conseguir baixar esse livro, tanto em PDF quanto em EPUB. Aqui eu descrevo mais ou menos como é que foi constituído, foi uma decisão nossa bem discutida, na verdade, de não também manter somente um comitê científico dos livros, que a gente considera como esse comitê consultivo, que tem um representante de cada instituição, tem representantes da CAPES, do CNPq, da FAPESP, como também montar um comitê gestor, nesse momento em que o projeto está começando e precisa dessas decisões, de dizer como é que ele vai se sustentar, qual é o modelo de negócio, porque, na verdade, tudo gira em torno disso. Então, esses dois comitês, eles se reúnem a cada quatro meses, o comitê gestor um pouco mais, para que vejam até aqui, onde é que foi, como é que está sendo divulgado o projeto, como é que a gente vai seguir a partir daí. Então, é uma construção coletiva de uma liderança compartilhada. Então, na verdade, o Cielo, junto com as editoras, ele está construindo esse projeto. Então, hoje, a escolha, a seleção é voluntária. Então, por exemplo, existem outras editoras universitárias que estão se submetendo, nesse momento, a esse processo de seleção. Então, a gente avalia tanto, avalia no sentido acadêmico, tanto a editora quanto só a coleção. Então, a gente tem alguns pedidos de novas editoras. Então, essa autonomia de gestão de financiamento, a coordenação, secretaria técnica, plano de ação, a matriz de responsabilidade, quer dizer, quem faz o quê, aonde faz, mas isso tudo é compartilhado e construído. A gente ainda está construindo e colhendo dia a dia o que a gente vem plantando. Então, depois do lançamento, agora a gente teve uma visibilidade maior por conta do lançamento, mas se manter é o que a gente tem buscado agora, a partir desse momento. Então, no portal, você tem acesso a informações sobre livros. A gente achou interessante também colocar informações sobre e-books, porque também não é um conhecimento que todo mundo tem. Então, onde eu posso baixar, o que eu posso baixar, qual é a licença de acesso. Então, também existe isso. A gente criou indicadores de título, autor, e também informações sobre o projeto. Então, quais são esses critérios? O que eu preciso ter como editora universitária para entrar nessa coleção Cielo Livros? Se eu for um autor, eu consigo de forma individual? Ainda não, porque a gente ainda não criou critérios para isso. Mas são perguntas comuns que a gente vem recebendo. Então, a gente colocou o máximo que a gente pode de informação online para que a gente tenha... para que o usuário, no geral, tenha essa informação. Existe um termo de autorização desses livros para indexação e publicação no Cielo. Quer dizer, o contrato entre o autor ainda continua de responsabilidade da editora. Então, a Cielo não interfere nesse contato autor-editora. O que a editora contrata, fecha com o autor, depois ela transfere esse poder, entre aspas, de publicação e indexação. Então, a Cielo representa as editoras em eventos, representa as editoras junto a outras bases de dados. Então, a gente entra como um nome institucional representando esse consórcio que está atrás. Então, também tem termos de referência de adesão da rede. Então, a rede seriam os países. E a gente vem trabalhando ainda nesses documentos, sempre criando novas versões, porque a gente sempre acha alguma coisa aqui que passou. Aqui eu coloco essa foto. Na verdade, foi a nossa primeira reunião. Então, na construção do sistema. Então, o que teria? O que a gente tem que pensar? O download realmente é uma coisa meio indecifrável, mas que depois a gente pôs no papel para poder construir o sistema. Então, a gente usa nas nossas apresentações para dizer assim, que o processo é um caminhar. Então, tem que construir tecnologicamente, tem que construir academicamente. Então, a gente está o tempo... A gente trabalha em grupo, porque eu não tenho esse conhecimento tecnológico, tenho conhecimento de biblioteconomia, e junta tudo para a gente poder construir uma coisa que atenda ao nosso público. Então, esse marco, esse modelo de negócios, como é que a gente vai se sustentar? Essa é a grande pergunta. Então, o Cielo Livros é um espaço comum de produtos, serviços e eventos. A adesão ao Cielo tem políticas e gestão editorial própria. As editoras mantêm esses direitos e nos autorizam. E os livros são identificados com ISBN próprio, para a versão e-book, que o Cielo também provê isso, porque somos nós que buscamos. E ele está... Os livros que estão em acesso aberto, eles usam a licença CC BY NCSA, e a CC BY fica por conta de uma opção da editora. Então, é importante dizer que aparece aqui no fundo, na parte final, que todo esse conteúdo do trabalho tem essa política, esse critério, e que o usuário pode compartilhar, ele pode... ele só não pode comercializar, em princípio, esse conteúdo para manter a autoria. Ele tem uma sustentabilidade própria, que seriam as editoras, elas aportam... Essas editoras pioneiras do projeto, elas aportaram um recurso, tanto para o desenvolvimento quanto para a publicação. Então, elas têm um privilégio no sentido de que elas foram as responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico. Então, o portal, uma ferramenta de submissão do livro, de forma online, todas as reuniões e tudo mais. Então, os livros abertos, que a bandeira que a Cielo trabalha, e a gente teve que tomar uma decisão penosa de ter alguns livros em acesso restrito, no sentido de comercializá-los e vendê-los. Isso foi uma demanda das próprias editoras, porque as editoras universitárias precisam se sustentar também. Então, a gente vai vender dentro do portal e também vender em outras lojas online fora. Vai, provavelmente, essa parte de comercialização, vai ter um capítulo de degustação, alguma coisa nesse sentido, que ainda está em processo de decisão do modelo exato por esse comitê gestor. Então, a governança, a gestão e a secretaria em marketing. Então, um livro hoje custa, em média, para produzir dentro do Cielo, mil reais, mil e duzentos reais. Isso se a gente manter essa escala que a gente tem hoje. Porque tem que contar todos esses custos. Infraestrutura de tecnologia, manutenção, produção, o PDF, a marcação aqui está relacionada a essa identificação das referências bibliográficas para fazer esse link. E a gente pretende vendê-los, não por meio da Cielo, mas por esses intermediários, que são contratos específicos que a gente tem buscado. E como... Mantendo aqui... Como a gente pretende privilegiar o acesso aberto. Então, esse compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. Então, é o mesmo da Cielo. Então, a gente compartilha. Então, eu não trabalho só com livro, eu trabalho com revista também. Tenho mais outros projetos dentro do Cielo. E a minha equipe também não trabalha só com livros, trabalha com revista. Então, a gente compartilha isso. Não existe uma equipe específica de livros. A gente espera contribuir... Essa contribuição das editoras com a base no número de livros que elas vão disponibilizar anualmente. Então, se eu pretendo disponibilizar 10 livros, eu tenho que buscar um recurso de 10 mil reais para poder disponibilizar. A gente precisa dessa sustentabilidade. E a nossa expectativa é desenvolver projetos e convênios com instituições governamentais ou de interesse público que patrocinem os livros em acesso aberto dentro do Cielo. Para que a gente continue mantendo essa nossa ideologia, na verdade, não é uma ideologia, na verdade, é essa nossa essência que é o acesso aberto dentro do Cielo. Então, o pessoal se assusta um pouco quando a gente fala que vocês vão vender livro. Para a gente também é novo. Mas a gente queria manter essa sustentabilidade das editoras. Elas precisam também dessa visibilidade e desse intercâmbio que, muitas vezes, elas não conseguem por meio próprio. Então, a gente precisa manter isso e tomar a frente das editoras nesse sentido de dar essa visibilidade toda. As nossas pendências, nossos desafios e, finalmente, a conclusão. Então, a gente ainda espera fechar esses contratos, porque isso também é um negócio muito burocrático. Então, no momento em que a gente representa a editora, a gente precisa também desse respaldo de lei. Tem tudo isso. Então, a gente pretende fazer esses contratos. Esses APPs, que são esses dispositivos que, para facilitar cada vez mais que qualquer sistema operacional acesse, qualquer celular acesse, tudo isso a gente vem desenvolvendo. Empréstimos via bibliotecas. Então, a gente espera emprestar os livros que estão em acesso comercial por meio de biblioteca eletrônica. Existe um processo do Internet Archives, do Open Library, que a gente também já fez um primeiro contato para tentar emprestar os livros. A impressão sob demanda, que é que você paga para imprimir um capítulo ou um livro a um custo menor do que você compra na livraria. Então, a gente ainda tem bastante coisa pela frente. Os desafios são manter esse controle de qualidade, a marcação das citações, e gerar esses indicadores de desempenho, fechar o nosso modelo de financiamento, como é que a gente vai seguir. Então, vai dar certo? É assim? Cobrando mil reais é suficiente? Não é suficiente? Como é que a gente vai seguir? Então, a gente precisa fechar, expandir a rede de forma... por meio de escala, a digitalização dos livros, tendo como em mente a preservação desse conteúdo, das editoras, esse conteúdo digital, a autopublicação e a publicação colaborativa também a gente pretende colocar. Concluindo, a gente acha que até agora a gente conseguiu construir coletivamente de uma forma bem-sucedida. Essa inserção das editoras universitárias nesse cenário internacional de e-book foi uma coisa muito bacana, porque a gente... Não eram todas das três, somente a Unesp já vendia e-book no seu site, mas as outras não. Então, prover esse formato e-pub de um livro que, no caso da Fiocruz, a gente teve muito disso, de um livro que era um único, impresso, guardado naquele lugar, então, a gente conseguiu digitalizar e tornar ele público em formato e-pub. E também a gente espera ter a Cielo como uma referência de indexação e publicação desses livros acadêmicos. Em formato digital, seguindo o modelo do Cielo periódicos. Então, a gente sabe que tem uma longa jornada. A Cielo começou com dez periódicos, a gente começou com três editoras. E aí a gente foi mudando muito com o tempo e a gente espera oferecer para a comunidade científica, para a comunidade acadêmica, sempre livros de qualidade, revistas de qualidade, com o que a gente diz que esse Cielo, Cielo, que provei isso. Obrigada. Aqui é o Twitter, porque a gente gosta de divulgar. Não sigam, por favor. Livros.Cielo.org Isso. Livros. Livros. Você põe books, vem também. Você põe libros, vem também. A gente fez a interface nos três. Tudo de informática do UFG. E vamos falar um pouco sobre o conectivismo, que é uma teoria de aprendizagem. O MOC, que é um modelo de cursos inspirado no conectivismo. e a relação com o REA. E o estudo de casos que nós fizemos lá na UFG. E sobre, contextualizando um pouco os assuntos, o REA está dentro do contexto da educação aberta, onde é importante a gente tentar definir um pouco o que é a educação. Não podemos pensar o conceito de educação somente como aquele conceito tradicional. E pesquisando um pouco sobre o conceito de educação, vi sobre que é tentar, a própria Wikipedia tem lá, meios de passar objetivos e hábitos de um grupo de pessoas. Ou englobar processos de ensinar e aprender. Essas são as duas definições que estão lá na Wikipedia. e a educação como um todo são processos muito complexos, que envolvem a camada física, que envolve computadores, salas, excesso de internet, a lógica que envolve os livros, todos os REAs que usamos, os vídeos, etc. A parte simbólica, vem os processos de aprendizagem, as relações entre professores e alunos e a prática pedagógica. Então, tem todos esses aspectos. E cada movimento tenta trabalhar em cima de uma parte. Então, a gente percebe que, para a gente produzir REA, ou trabalhar em cima de teorias de aprendizagem, ou pedagogias que explorem melhor o REA, nós percebemos que falta muito ainda a se trabalhar em cima dessas metodologias. Bem, sobre educação aberta, essa é a educação como processo para poder ser acessível a todos como um direito universal. Eu li uma parte do capítulo do Telc, ele fala que, de um filme onde um aluno consegue entrar na universidade, mas tem dificuldade de pagar e comprar os livros para poder estudar. Então, são vários aspectos, não só acesso ao material didático, acesso à universidade, então, são vários pontos onde a gente vê que há necessidade de estar acessível. E sobre REA, nós vamos, entendemos como um artefato educacional e disponível sobre licenças livres para as pessoas poderem acessar. O conectivismo, ou teoria de aprendizagem conectivista, vou estar a hora falando conectivismo, a hora teoria de aprendizagem conectivista, e se baseia em uma forma de definir conhecimento, diferente dos modelos tradicionais. Então, define conhecimento como algo que é baseado nas conexões, entre conexões internas, por exemplo, no nosso próprio cérebro, que são, basicamente, são redes, e também redes de conhecimento fora, entre pessoas, 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 seres, dispositivos, e dispositivos formando redes também. Então, se baseia nessas ideias. O MOC, já é um, pelo termo que está colocado, são Massive Open Online Curses. Isso que é o significado da sigla. Ele é inspirado no conectivismo. Vamos ver lá para frente que existem outros cursos de MOC também que não estão seguindo exatamente a linha conectivista. Bem, sobre teoria de aprendizagem, nós podemos ver que existem três teorias de aprendizagem já bastante estabelecidas, que é o behaviorismo, conectivismo e construtivismo. Aí vem o conectivismo com uma nova ideia sobre de como fazer com que o conhecimento seja criado, seja elaborado. Como ocorre a aprendizagem? No caso do behaviorismo, que é a ideia o mais conhecido exemplo, por exemplo, as ideias de Skinner, da máquina de aprender, que é onde as crianças aprendiam por meio de estímulo-resposta, que é a ideia de você observar o comportamento das crianças. E o cognitivismo já é um intermediário entre o que é o construtivismo, o construtivismo nesse caso, ele acredita que o conhecimento se dá muito internamente. Então, o que é importante é que a criança internaliza as transformações que ocorrem dentro do cérebro da criança. Será que do aprendiz, na verdade, não falando só de criança, porque a criança foi um dos primeiros objetos de estudo dos pesquisadores. e o cognitivismo envolve muito essa relação, ele está focado, ele está entre o behaviorismo e o construtivismo, ele está muito focado nas interações entre o aprendente e os objetos que ele pode interagir, o professor e até também um computador, por exemplo, que ele pode interagir. Então, nós temos várias ideias de como pode-se aprender o conectivismo. Veio numa época onde houve a rede, a tecnologia, há condições de ter algumas condições de você ter novas formas, novas ideias de como se pode criar conhecimento. E aí tem vários aspectos diferentes de como se pode definir o que é aprender e como ensinar. Enquanto que uns acham que o ensinar é estimular e observar a resposta, outros acham que a socialização dos conhecimentos que o pessoal da linha mais outra linha, tem outros que querem que há uma duplicação, uma transferência de conhecimento, que o conhecimento que aprender é uma transferência de conhecimento, outros, enquanto que o conectivismo, a ideia é a formação de nós, formação de redes, que é essa que é a ideia do conectivismo. Do ponto de vista das características, nós temos alguns princípios que se dizem que é um curso conectivista. quando a gente fala que um curso é conectivista, ele tem algumas características, por exemplo, do MOC, quando se fala assim MOC, o Massive, no caso, que é uma palavra correspondente no português chamada Massivo, pouco utilizada, significa curso sem limite de participação. Algumas pessoas poderiam traduzir Massive para o ensino massificado, mas a ideia de Massive, nesse caso, não é a massificação, onde cada aluno aprende de forma massificada, padronizada. A ideia, nesse caso, Massivo, significa mais para o lado da questão de ser um curso escalável, de ser um curso sem limites participantes. Essa é a ideia do Massivo. A questão do aberto, conteúdos REAS fazem parte desses princípios característicos do MOC. E o online, que é a ideia onde as interações ocorrem através da rede. Então, você tem, quando você aplica um MOC, você está aplicando baseado nesses princípios. aí tem também um desenho de quadro parecido com aquela ideia que a gente usa um quadro para fazer um brainstorming. Então, muitas vezes, o pessoal faz um brainstorming e aí perceberam que as diferenças entre o que a gente quer formar essa formação de rede e formação de grupos. Há muitas pessoas que usam na educação à distância o Moodle, que é baseado basicamente em uma transposição da sala real para uma sala virtual em cima do Moodle. Então, as ideias do Moodle são umas ideias de criar-se grupos. A ideia do conectivismo é criar redes. Ou redes colaborativas de aprendizagem. E a ideia é você, enquanto que no grupo você tem nós centralizadores, centralizados no professor, numa rede você tem uma descentralização. E aí você tem aluno interagindo com o aluno, aluno interagindo com o professor e todos ali no meio da tecnologia. Essa questão do massivo também é uma questão interessante que eu vou discutir. Tem vários aspectos de como tornar um curso escalável. Então, se a gente pensar que um curso pode ser escalado pelas interações entre os alunos, porque os alunos podem aprender uns com os outros. Essa ideia de rede diversa. Ou os alunos também podem aprender de forma controlada, estimul-resposta. Então, tem alguns cursos massivos onde há um uso intenso do aluno no computador. Aí você diminui a interação aluno-professor, porque o professor em geral é um recurso escasso em termos de interações. para você diminuir e aumentar a escala, muitas vezes você coloca o professor interagindo por meio de vídeo, que são as características que são colocadas, e um ensino altamente auto-instrutivo. Então, alguns mocs estão indo para o lado da auto-instrução, e alguns mocs estão indo para o lado da interação aluno-aluno. Então, são duas estratégias que se podem se aplicar para você ter uma escala na relação de um moc. Então, você tem ali outros princípios também do princípio conectivista, é a questão da diversidade, enquanto que no grupo você procura criar uma unicidade, uma síntese das informações. Então, numa rede você valoriza a diversidade de opiniões, valoriza isso também a questão da autonomia, onde existem cooperação, troca de ideias diferentes. Num moc, os alunos podem até escolher com quem vai aprender, o que vão aprender, e de que forma que eles vão... Até a questão cronológica também, porque você pode entregar todo o conteúdo, e eles podem aprender no ritmo e na ordem que eles acharem que devem aprender. Então, existe autonomia do ponto de vista do aluno. Outro princípio também conectivista é a questão de... essa tradução, openness, seria... a gente traduziu como grau de abertura, ainda não existe uma tradução específica para openness, muito difundida. então tem a ver com... o openness tem a ver com a questão da conexão. Então, o Moodle, por exemplo, todo curso que você geralmente faz nele, tudo que se produz lá, fica fechado dentro do Moodle, na sala virtual do Moodle. Enquanto que os ambientes que têm um grau de abertura maior, a ideia é que sejam, possam ser indexados por mecanismos de busca, que possam ser achados, então toda a produção das interações que são colocadas, devem estar abertas para todo mundo. Inclusive, nós vamos analisar o nosso caso sobre esses aspectos. A questão de conectividade também, envolve a conversação entre as pessoas, a questão de ser distribuído, a questão democrática das pessoas poderem se conectar. Esses aqui são os princípios, autonomia e diversidade, o grau de abertura, a conectividade e a interatividade. Então, esses que são os principais aspectos do MOC. Envolve a autonomia do aluno, a diversidade, envolve evitar o pensamento em grupo, que seria um grupo dominar um pensamento, alguma informação levada em massa, a ideia seria o pensamento, evitar o pensamento comum, o senso comum, tentar criar essas reflexões que possam aumentar a profundidade. Quando você tem diversidade e não tem unanimidade, você consegue criar um MOC mais rico em termos de curso, um curso mais rico. A questão do grau de abertura, o REA está dentro desse contexto de ser acessível, e a ideia também é a questão da valorização das conexões, dessa interatividade. Então, o conhecimento envolve essa conexão. Bem, uma das coisas que tem acontecido muito recentemente em termos para o público é que tem surgido os cursos da Stanford e da Khan Academy e eu coloquei ali separado o MOC, porque o MOC tradicionalmente ele veio antes e vieram os cursos da Stanford e Khan e estão sendo considerados, rotulados como MOC e tem algumas diferenças. Enquanto que no MOC há um acesso direto aos facilitadores, então você tem ali o acesso direto no Stanford e da Khan, na verdade, você tem acesso a vídeos, você não tem a garantia que você vai ter acesso aos tutores que vão estar participando, então você faz na maioria das interações são conteúdos auto-instrucionais, as pessoas interagem com o computador, há uma classificação de performance, então no Stanford, na Khan Academy, por exemplo, você tem uma espécie como se fosse um estilo videogame, então quando você entra aqui no Khan Academy, você tem tópicos que você vai passando e vai podendo ir para a próxima fase, então são materiais auto-instrucionais, podemos pensar que é, de certa forma, até inspirados na teoria behaviorista, um pouco cognitivista também, nesse aspecto aí, então ele é baseado em desafios, você tem interação, você responde, tem resposta na hora, só para ter uma ideia do impacto disso, são 3.200 vídeos e tem milhares de pessoas que acessam e trabalham também. Da Stanford, por exemplo, esse curso aqui, é um curso muito procurado também de inteligência artificial, são milhares de alunos que participaram desse curso, baseado também em vídeos. para você ter uma ideia de como a coisa cresce também, já existem empresas, por exemplo, isso é de um startup feito por um aluno do Ita, chama-se Q-Mágico, que também está começando a encontrar mercado para poder vender conteúdo com esse estilo Khan Academy e Stanford. Voltando aqui. os formatos, por exemplo, do Khan Academy, todos os vídeos não são editáveis, por exemplo, não há um incentivo à produção do Ré, você não tem uma ideia de remixar. O software da plataforma do Khan Academy, por exemplo, ele é software livre, você pode baixar e poder instalar sua própria infraestrutura de Khan Academy, sua própria Khan Academy, mas não há uma ideia de ser Ré. Então, tem vários aspectos que você pode verificar que o Khan Academy e o Stanford não necessariamente seguem exatamente a linha conectivista original. também críticas que o conectivismo não é uma teoria de aprendizagem, que o conectivismo não é uma ideia original, tem vários pesquisadores que estão naturalmente fazendo críticas com relação ao conectivismo. Não foi testado, por exemplo, essa teoria de aprendizagem para crianças. Então, não há nenhuma pesquisa que fale que pessoas de pouca fluência digital que estão iniciando agora têm condições de estar aprendendo. Com experiências como o Mock, por exemplo, puras mesmo, tiveram três professores, eu coloquei ali só citoi dois, esqueci de colocar outro, o Downings, o Simens, que são os grandes pesquisadores da área, fizeram uma experiência onde tiveram 2.200 participantes, e foi realizado em 12 semanas, em cima de um cronograma, alguns alunos de universidades aproveitaram como crédito de disciplina, era um curso de conectivismo sobre próprio conectivismo. E as ferramentas utilizadas são ferramentas específicas, abertas. Então, você pensa assim, isso deve usar uma, essa teoria de aprendizagem deve usar um ambiente tão complicado, tão complexo, completo quanto o Moodle, por exemplo. Na verdade, você tem que usar ferramentas que permitem as pessoas poderem indexar, acessarem, editarem, que seria um wiki, no caso aí, esse primeiro tiveram o Moodle, só que usaram basicamente o fórum do Moodle. O Luminate, que é uma ferramenta de interação de interação síncrona, e o stream também, que é uma interação síncrona. Como a turma é aberta, os alunos também podem propor novas ferramentas. Então, eles usaram Twitter, mapas conceituais, blogs, e etc. Para ter uma ideia de o que foi produzido, só na primeira semana foram colocadas mil mensagens. Então, quem se conectava recebia mil mensagens na sua caixa, para você ter uma ideia. alguns resultados que são curiosos. Alguns acharam, confundiram a autonomia com o abandono. Então, grande parte desses alunos se sentiram perdidos porque achavam que tinha que ter um professor para poder seguir um tutor para poder cobrá-los. A diversidade de especializações, tinham alunos muito bons que se juntaram e criaram grupinhos. Então, isso, de certa forma, desconfigurou aquela ideia de rede diversa, difusa que eles tinham pensado inicialmente. E muitos também não se conseguiram engajar nesse curso, nessa primeira experiência. Nós fizemos, então, uma experiência de um estudo de casos sobre MOC na UFG. E, nesse estudo de MOC, nós administramos HTML e divulgamos para as redes sociais. Nós tivemos 90 inscritos, isso foi em duas semanas apenas a divulgação. Foi uma intenção um pouco meio que tímida de criar o MOC. A gente não tinha infraestrutura, talvez o receio de não ter infraestrutura suficiente. Mas agora a gente percebe que tem e tem condições de estar aplicando. Nós tivemos 90 inscritos, sendo que 30 chegaram à certificação. A certificação, no caso, era opcional e era avaliada por um projeto final feito em HTML. Nós usamos as ferramentas também totalmente abertas, indexáveis e sem distinção de quem está dentro e quem está fora do curso. Então, essa é uma característica do MOC, não a distinção de participante e não participante. Então, nós fizemos também o cronograma de tópicos, antecipamos todo o conteúdo para os alunos poderem estudar à vontade. em cada semana a gente estimulava problemas onde não havia uma resposta 100% definida, então eles trocavam as respostas entre eles e compartilhavam suas soluções. A ferramenta Jack Explorer ajudou nisso nesse sentido de eles editarem os próprios sites na ferramenta via web e precisava e todo o conteúdo, toda a produção deles de um aluno ficava totalmente compartilhada na web, eles compartilhavam completamente o conteúdo e houve bastante interação e abertura de toda a produção de conhecimento na web. Nós temos alguns objetivos um pouco ambiciosos agora, que é fazer um curso de Ubuntu voltado para o aberto para o Brasil inteiro, vai ser em português, e a gente espera que agora a gente possa escalar de 90 para 2 mil para milhares de pessoas com as estruturas que a gente conseguiu a partir desse primeiro piloto que nós colocamos. Tem um curso de HTML5 também, feito talvez em parceria com o pessoal do W3C e a ideia é poder realmente fazer uma experiência mais efetiva do que a gente pode trabalhar em cima dessa metodologia. estimular também outros alunos e professores para melhoria do conteúdo. Como o nosso conteúdo foi em Wiki, isso nada impede de outros professores poderem clonar todo aquele conteúdo e outros poderem executar outros moques. Essa aqui é a ideia em geral do nosso trabalho. Bom, então rapidamente sobre mim, como essa parte do simpósio trata de ré na educação superior, eu vou falar rapidinho da minha experiência nisso. Bom, eu sou a André Ina Morato e eu fiquei 11 anos na Inglaterra, dos quais eu fiquei 9 anos trabalhando na Open University, onde eu estudei e fiz meu doutorado. Para quem não conhece, a Open University é a universidade de educação à distância mais antiga do mundo, que deu origem a outras universidades nesse conceito. E também uma das pioneiras em práticas de recursos educacionais abertos. primeiro foi a MIT, com o financiamento da William & Flora Hewlett Foundation, e logo em seguida a Open University na Inglaterra, que já em 2006 lançou um mega portal, na época com 5% do seu conteúdo digital em formato réa. Então, algumas coisas que eu vou falar, eu vou falar um pouquinho dessa experiência de pesquisa, porque eu fui pesquisadora nos projetos lá por seis anos, tentar mostrar como é que a gente trabalhou colaborativamente com universidades aqui no Brasil, para pontuar o caso brasileiro, mas quero falar também de umas outras coisinhas rápidas. Eu vou tentar ser rápida hoje. Vamos lá. Está torto isso, não sei o que é. Bom. Agora está ótimo mesmo. O que aconteceu? Ok. Acho que faltou alguma coisa. Faltou. É porque você abriu com o Open Office, não é? Não sei. Não sei se... Bom, vamos lá. Vamos lá. Não, tudo bem. Vamos assim que acho que dá. Primeira coisa, no contexto de educação superior. A gente tem que sempre tentar pensar para quem que a gente faz réa. Quem é o público? Claro que a gente discute muito a questão da licença, super importante, que a gente tem que colocar. Mas é legal pensar no público. Quando a gente fala de educação formal e não formal, há certos públicos que às vezes a gente se esquece de falar a respeito. Então, hoje eu só queria lembrar de alguns. Justamente para ressaltar a importância. Então, a gente sempre pensa muito no professor de educação formal que pode utilizar o réa nas suas aulas para incrementar seu plano de aula, enfim, para ter ideias novas, para ver as práticas pedagógicas de outros professores. Ou a gente pensa no aluno que, de repente, quer um material extra para ajudá-lo ali, vai pegar o material de Stanford, como foi citado aqui, ou de uma outra universidade aqui no Brasil. enfim. Mas há também o usuário informal. E quem é esse usuário informal? Então, numa pesquisa que a gente fez na Open University, que inclusive sai um relatório, Open Land Research Report 2006, 2008, eu lamento porque faltaram vários slides ali antes que eu estava mostrando, que vocês podem fazer download de várias coisas que eu vou mencionar hoje aqui no meu blog, que é aesantos.wordpress.com. O nome do blog é Open Content Online, aesantos.wordpress.com. E no Twitter, eu sou arroba aesantos. Também dá para encontrar um monte de coisa. Esse relatório está lá para quem tiver interesse. Uma das pesquisas que a gente fez só é o público. Quem é o público? E no público não formal, muito interessante, a gente encontrou alunos, eu diria, alunos que querem, ou pessoas que querem, estudantes que querem fazer uma educação superior, mas ainda não têm certeza do que eles querem cursar, porque acontece muito, a pessoa se matricula na metade do curso, ela fala, não era nada disso, desisto, vou mudar. Então, é legal por isso, quando as universidades disponibilizam partes dos seus cursos online, o futuro estudante, ele pode testar, primeiro para saber se ele tem um perfil para estudar à distância, se ele vai ter essa disciplina, se ele for escolher um curso à distância que está crescendo muito aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa muito de educação à distância, e também para ver se ele vai gostar do conteúdo. Então, a gente percebeu que esse era um perfil, tinha muita gente que usava, que fazia os cursos para ver se era aquilo que ela queria, se ela gostava do conteúdo, da forma de estudar. Outro público, pessoas aposentadas, que queriam se manter ativos mentalmente, aprender coisas novas, sentir novamente esse contato com um ambiente acadêmico, universitário. Foi outro perfil forte. O que mais? Nós tivemos o perfil também de profissionais, gente que já passou pela educação superior, muitas vezes até lato senso, mestrado, mas falou assim, puxa, eu queria continuar fazendo alguma coisa de formação continuada, eu vou ver o que a Open University oferece, eu vou ver o que a Universidade X ou Y oferece, para ver se eu preciso entrar de novo na educação formal, ou se só com essa informação disponível aqui e eu consigo continuar me atualizando na minha carreira. Foi outro perfil interessante. E mais interessante ainda, isso muito europeu, talvez não se aplique diretamente ao Brasil em menor escala, porque a gente aqui tem uma realidade diferente, mulheres grávidas, porque na Europa há muita dificuldade das pessoas terem uma babá para cuidar dos filhos, por exemplo, nos anos iniciais. Então, geralmente, um dos pais fica em casa, e na maioria das vezes é a mulher. então ela se sente meio, ela fica meio chateada de ter que sair do trabalho, e não poder frequentar a faculdade, então ela fala assim, não, vou estudar dessa forma. Foi um público grande, e depois com filhos pequenos, e a mulher também que acha que não tem muito, nossa, ficou tudo errado, não tem muito tempo para estudar. Outra coisa, deficientes físicos, com vários tipos de deficiência. Foi outro público interessante. Então, quando a gente pensa em por que fazer réa, há várias razões, e essas talvez são as mais fortes, quando a gente pensar que está atingindo o público que não teria muita possibilidade, e pessoas na prisão. Olha só, aspectos, haviam cursos específicos para pessoas que estavam na prisão, feitos por meio de réa, que não tinha certificação, mas era uma forma de ajudar na reformulação, na reinserção dessas pessoas na sociedade. Bom, ok. Não está dando muito certo isso aqui. Se der, seria ótimo. Porque os meus slides não estão aparecendo, desculpem. Bom, tudo bem. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje era para a gente pensar nos possíveis públicos de réa, quando a gente está pensando em réa. Inclusive, ontem me perguntaram, existe pesquisa que fala sobre uso de réa para deficientes visuais? Por exemplo, existem formas de a gente oferecer material. Pensem assim, estou oferecendo um texto, por que eu não ofereço esse texto gravado também? Essa que é uma questão de abertura e acesso a material. Você poder oferecer várias modalidades para ter uma amplitude de público que vai ter acesso a esse material. será que eu posso pedir para alguém fazer a leitura desse texto no estúdio? Para uma pessoa que tem uma deficiência visual poder escutar isso aqui? A Open Universe faz muito isso, com voluntários e tal. Então, são ideias para a gente inovar e tentar ampliar o acesso realmente. Não é apenas uma questão de licença, réa, mas também como a gente faz, réa. São coisas que caminham juntas. Bom, aí outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é uma coisa mais conceitual, que eu trato um pouquinho no capítulo desse livro que saiu agora. que é a questão do conceito de abertura. O que é educação aberta e o que é réa? Muita gente trata a educação aberta como sinônimo de réa, mas, na verdade, não é a mesma coisa. Se a gente pensar conceitualmente um pouquinho. Educação aberta existe há muitas décadas e ela vem sendo praticada de formas diferentes. Então, se a gente pensar lá na década de 70, o primeiro conceito de educação aberta era uma educação mais inclusiva, que tinha a criança como foco e não o professor. Então, era uma educação centrada no aluno, com novas práticas pedagógicas. Essa era uma forma de abertura. Ótimo, já melhorou. Obrigada. Bom, paralelamente, esse primeiro conceito de educação aberta, é difícil precisar quando foi o primeiro conceito, mas na década de 70 já tinham vários estudos. É o anterior. Obrigada, gente. Ótimo, obrigada. E já tinham vários estudos. E uma coisa que surgiu no finalzinho da década de 60 foi a Universidade Aberta Britânica, que na época era chamada de Universidade do Ar. Modelo inovador. As pessoas na época falaram nossa, vai ser uma universidade sem qualidade. Onde já se viu o aluno estudar pela televisão? Parceria com a BBC, na época, uma coisa muito interessante. Mas a Open mostrou qualidade. Ela tinha que competir com Cambridge, Universidade de Oxford, mostrar que podia ser uma universidade autônoma. E foi por meio da qualidade no seu material e na formação dos alunos que ela conseguiu provar isso. Então, isso que é interessante. A gente pensar no conceito de educação aberta sendo uma educação que amplia o acesso, de certa forma, à educação. No caso de abertura da Universidade Aberta Britânica, onde é que está a abertura? No fato de que você não precisa, por exemplo, no caso do Brasil, ter completado o segundo grau para entrar na universidade. Aqui é pré-requisito, não é? Em qualquer universidade. Imagina que a Universidade Aberta Britânica veio com esse conceito assim. Lá eles chamam de A-Levels, o que seria o nosso segundo grau. Você precisa de no mínimo quatro para entrar em uma universidade. Lá você com dois entra. A ideia era o quê? Era resgatar o aluno durante o processo de estudo, com uma pedagogia apoiada, supported open learning. Vamos ajudar esse aluno. Então, tinha cursos de abertura, que ia acompanhando pedagogicamente esse aluno para que ele acompanhasse o curso e, ao se formar, no final de seis anos, porque demora, a pessoa trabalha o dia inteiro, estuda à noite, estuda quando pode, de manhã, ela se formasse com qualidade. Olha o conceito de abertura, como é diferente. É você incluir, em vez de excluir, aquele que não tem X ou Y ou Z. Então, imagina um modelo funil. Aberto na entrada, entra muita gente, mas fechado na saída, porque você vai, por meio de avaliação e de apoio pedagógico, você vai formando um aluno com qualidade. E a qualidade era fundamental. Ninguém nunca abriu mão disso. Qual é o conceito de abertura da Universidade Aberta do Brasil? Alguém sabe? Já pararam para pensar? Por que a gente chama de Universidade Aberta do Brasil, o AB? Olha aí. Outro conceito de educação aberta. É a questão principal de que você não paga para estudar. As barreiras financeiras ali, então, já estão excluídas. Ela é aberta nesse sentido. Ela tenta ser inclusiva nesse sentido. Então, quando a gente pensa em modelos de abertura, existem vários modelos diferentes. E as universidades abertas praticam educação aberta já há muitas décadas. E onde que entra a Réa nesse sentido? Réa, então, entra com mais um componente de educação aberta, uma coisa mais contemporânea. Porque se isso existe há muito tempo, e o termo Réa, como a gente sabe, surgiu pela primeira vez em 2002, educação aberta já existia há muito tempo, mas eles vêm hoje com uma outra força, que é o amparo da tecnologia, que permite o compartilhamento de cursos, de materiais, de ideias. Então, é só por isso que eu queria dizer. A gente fala em educação aberta com o uso de Réa, e não Réa como educação aberta somente. Então, é uma questão conceitual para a gente pensar. E que ótimo que a gente, hoje em dia, tem tecnologias que nos permitam realmente ampliar o espaço da educação aberta, trazendo isso para uma rede, a rede mundial, com o uso de tecnologia. Isso é muito bacana. Bom, ok. Um outro conceito que eu queria falar um pouquinho, ainda nessa ideia de Réa e educação aberta, é que hoje em dia a gente fala muito de práticas educacionais abertas. Que, novamente, a gente fala em pé práticas educacionais abertas com o uso de Réa. É muito difícil, gente, não sei qual a experiência de vocês, institucional, mas de conseguir institucionalizar, já que a gente está falando em educação formal superior aqui, conseguir institucionalizar Réa. Não somente porque muita gente não conhece ou tem resistência, mas porque, às vezes, você precisa passar por um processo burocrático, mesmo, dentro da universidade. Departamentos, reitores, precisa mobilizar um monte de gente, departamento de informática. Quando você consegue fazer isso, o que você tem? Institucionalizado. Práticas educacionais abertas, que permitem a utilização de Réa de uma forma institucional. E isso é muito bacana. Então, foi por meio do projeto Opal, que terminou em 2010, que eles cunharam esse termo Péa, que tem tudo a ver com o uso de Réa nas práticas educacionais, institucionais, principalmente. E é justamente nesse contexto de Péa que eu queria apresentar o projeto Oportunidade. Muito rapidamente. Quanto tempo eu tenho, Théo? Ótimo. O projeto Oportunidade está começando esse ano. Ele é um projeto de três anos, ele termina em 2014, em essência, o período de financiamento. Ele é cofinanciado pela Comissão Europeia. E ele é um projeto que envolve 12 países como parceiros principais. Então, nós temos quatro na Europa. Itália, Espanha, França... Itália, Espanha, Reino Unido e Portugal. Desculpa, não França. E mais oito países na América Latina, dos quais o Brasil faz parte. Quando eu trouxe esse projeto para o Brasil, eu convidei a Universidade Federal Fluminense para fazer parte, executar esse projeto. E fiquei muito feliz que eles aceitaram. Então, nós estamos trabalhando junto nisso. Qual é a ideia do projeto Oportunidade? Realmente disseminar o conceito de REA por meio de práticas educacionais abertas, institucionalmente, em instituições de ensino superior. O foco é ensino superior. Formação continuada de docentes universitários na produção e uso de REA. Então, nós estamos criando um curso de 80 horas, gratuito, oferecido online, um curso à distância. O parceiro principal que está desenvolvendo esse curso é o pessoal da Espanha, da UOC, da Universidade Aberta de Catalunia, mas todos nós colaboramos, para que, em uma rede de colaboração, nós possamos oferecer essa oportunidade de troca com professores das universidades que colaboram com nós nesse projeto. Então, é formação continuada em REA. Outra coisa interessante que nós estamos tentando fazer aqui é pedir para que as instituições que colaboram com nós pensem no que nós chamamos de um roadmap, num plano institucional de implementação de recursos educacionais abertos. E aí que, por meio da troca entre as universidades e o apoio dos parceiros do projeto, nós queremos contribuir com essas instituições para que criem esse mapa de implementação. E isso realmente é bastante complicado. Nós estamos em fase de recrutamento, de universidades colaboradoras no projeto. Então, só para vocês terem uma ideia, eu falei que são 12, quatro na Europa, oito na América Latina. A ideia é que nós tenhamos 60, num total, universidades colaboradoras, que cada um desses países da América Latina tenham sete ou oito colaborando, para criar um hub principal. Então, nós estamos criando o hub do Brasil. Então, nós temos a Universidade Federal Fluminense executando o projeto, tentando conseguir universidades colaboradoras para a gente levar o projeto até o final. Então, no momento, a gente tem, olha aí, a gente tem Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, está vendo? Tudo o sudoeste. Só ontem eu estava no Paraná fazendo uma palestra com o pessoal da Universidade Estadual de Maringá, e eu conheci uma professora do Amazonas que falou, poxa, legal, eu quero entrar. Porque a gente precisa de representatividade do Norte e Nordeste do Brasil também. Vocês podem perceber, quando a gente fala muito em ré, tudo acontece nessa região do sudoeste. É muito difícil encontrar Norte e Nordeste bastante envolvidos. Claro, com exceção agora aqui do Nelson Preto e da Bahia, que estão mostrando um trabalho interessante. Bom, então é isso. A gente está em fase de recrutamento. Se alguém aqui for de alguma universidade que tiver interesse, pode entrar em contato. Principalmente se for da região... Ah, e Centro-Oeste também. Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Que a gente tem interesse em fazer algo inclusivo. Então, os trabalhos já começaram. E a nossa próxima fase é fazer um compêndium de práticas que mostram como instituições estão implementando ré, para servir como modelo, diria um estudo de caso, de cinco universidades. E a gente vai distribuir esse compêndium e, a partir daí, trabalhar com curso de formação continuada, com esses professores, etc. Ok. Eu só queria mostrar rapidamente, para quem não sabe, falando em ré no ensino superior, tem uma publicação que está em inglês, que saiu no final do ano passado, sobre recursos educacionais abertos no Brasil. Ali, foi comissionada pela Unesco de Moscou, por isso que está em inglês. Eu estou falando um pouquinho da questão do PNE. A gente está num momento muito importante do Brasil, que é a reformulação do PNE para os próximos dez anos, que está atrasadíssimo, terrível para a gente, porque a gente está perdendo bilhões de investimento em educação com esse atraso do PNE, agora com votação marcada para junho. Vamos ver o que acontece. Mas eu estou abordando um pouco o REA numa perspectiva de educação sistêmica. Como é que o REA poderia atuar para que a gente consiga atingir certas metas educacionais que são propostas pelo novo PNE numa perspectiva sistêmica, ou seja, integral, interdependente do sistema de educação básica e do sistema de educação superior. É muito importante a gente pensar sempre, quando falar em educação no Brasil, nessa questão sistêmica. Bom, outra coisa. Para encerrar, eu vou tentar passar mais rápido sobre isso, mas a última coisa que eu queria falar sobre REA na educação superior é a questão da redistribuição de recursos. A gente fala muito dos quatro R's de REA. E quando chega na parte tecnológica, muitas vezes há dificuldade de se redistribuir conteúdo. A gente pega, utiliza e morre por ali. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele recurso. O legal é a gente ter condições de devolver para a rede um recurso que a gente usou de alguma outra forma, traduziu, adaptou. Aliás, foi mencionada hoje essa questão de reuso. A gente tem várias experiências de reutilização de conteúdos internacionais, onde as pessoas, no caso do Open Learning, que eu vou mostrar, eles não somente utilizaram um recurso estrangeiro, traduzindo e localizando, como também disponibilizaram o recurso brasileiro, o seu curso brasileiro, em uma plataforma estrangeira. Olha que bárbaro. Para mostrar a qualidade dos cursos que eles fazem, que essa instituição faz aqui no Brasil. Então, a gente sempre tem que pensar que quando a plataforma permite troca, tem muita coisa interessante acontecendo. Não há o que a gente imagina, um imperialismo cultural. Ah, eles estão oferecendo isso para a gente, pronto. se há possibilidade de troca, a gente também tem como mostrar o que a gente faz de interessante. Então, é bom pensar nisso. Está tudo interligado, pedagogia, tecnologia. E eu queria mostrar, para encerrar, apenas como um exemplo do tipo de plataforma que seria muito legal a gente começar a ter como modelo, algumas ideias que servem como modelo para outras coisas. Tem muita gente criando agora repositórios de ré. É por isso que eu acho importante mencionar isso. Isso aí é um curso que eu escrevi para um curso de mestrado em tecnologia educacional, que agora é ré no site da Open University. Open Learn é a iniciativa, Learning Space é o site da Open que oferece seus cursos, os cursos da Open, que as pessoas podem fazer o download, etc. São duas plataformas para a questão de garantia de qualidade. Uma com os cursos da Open em si, que já passaram por um processo de produção, de revisão, enfim. São os cursos que têm o selo à chancelaria da universidade com a questão da qualidade. E tem um outro website que chama esse Lab Space que eu vou mostrar, que é um espaço onde as pessoas podem fazer o download disso e remixar, traduzir, mudar, cortar, fazer o que quiser ou simplesmente colocar em seus próprios conteúdos. E nesse outro site, o usuário já sabe que é um site aberto, que a universidade não tem um controle rígido da qualidade, mas isso é feito por meio de peer review, como a gente já falou aqui. Ok. Então, essa unidade, na verdade, é uma unidade que ensina como remixar conteúdo dentro da plataforma. Está aberto, se alguém tiver interesse em olhar, em situ editing, repurposing open educational content. O que é interessante aqui? Só para encerrar. Está vendo que tem formatos, como a nossa colega do Cielo, Adriana, mostrou? Tem formatos de download, você pode ter RSS feeds, você pode fazer o download da unidade inteira, pode imprimir, está tudo tagueado, muito importante a gente pensar em metadados, até para facilitar encontrar materiais, mas o que eu acho mais interessante é que essa plataforma, que é toda baseada em Moodle, para quem conhece Moodle, está vendo que Moodle é? Olha aí o Moodle aberto. Está vendo, Marcelo? Uma forma de a gente usar Moodle de forma aberta. Olha aqui, você pode imprimir, pode pegar o conteúdo em XML, e se a tua instituição usa Moodle, imagina que você pode pegar todo o conteúdo que está lá, se quisesse, claro, da Open e transferir para a sua plataforma. Porque está aí interoperável. E é isso que é legal, se a gente pudesse fazer, criar coisas em plataformas em língua portuguesa, que as pessoas pudessem simplesmente pegar, da forma como queiram. Open University, pacote XML, para quem entende, tem o IMS com forma do Common Cartridge, que também permite a interoperabilidade, SCORM, padrão internacional, ZIP ou Backup. Então, são vários formatos, não é um ou dois ou três, são vários formatos para você escolher. legal a gente pensar na diversidade. Outra coisa, também tem um EPUB e-book para quem está trabalhando com dispositivos móveis, também você pode pegar, ou melhor ainda, você pode fazer direto o download em Word, porque aí você também pode alterar, e se quiser transformar em um documento ADT, também é possível. Então, é legal a gente pensar nisso. Bom, eu só queria mostrar isso como um exemplo para quem trabalha com a área de tecnologia, e ver que essas coisas existem já. E tem muita coisa em português nessa plataforma, tem colaborações com universidades brasileiras, com universidades em Portugal. Então, quem quiser explorar, vai encontrar muita coisa em língua portuguesa, principalmente nesse ambiente, que é o site gêmeo que eu falei, onde as pessoas podem remixar, que é o Lab Space. Tem comunidades brasileiras que, inclusive, vão criando conteúdo ali que está aberto, de colaboração internacional. Tem um projeto em particular chamado CoLearn ali, que envolve muita gente em língua portuguesa. Aí, novamente, a redistribuição. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Eu tentei falar de coisas diferentes rapidamente, mas muito obrigada pela atenção. E qualquer coisa, a gente continua a conversa online. Está bom? Obrigada. O pessoal vai abrir para perguntas, comentários, ideias. Mais uns cinco minutinhos. Eu sei que a gente já está aqui faz um tempo, mas se vocês tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade. Claro. A ideia é que você venha mesmo. A gente te filma e te grava. Não é, mas tem que gravar. Gente, boa tarde. Meu nome é Paulo Sampaio. Eu sou da Universidade Metodista. Eu estou aqui para falar para vocês, não que longe, assim, de uma questão de autopromoção, mas eu queria falar um pouco sobre o projeto que eu... É um projeto pessoal, é minha dissertação de mestrado. E, intuitivamente, há três anos atrás, eu comecei a trabalhar com a questão de recursos abertos, de educação e réia, na verdade, que agora esse é o termo que eu vou passar a usar. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar na minha dissertação de mestrado e já lá no começo, trabalhando... Mas, assim, voltado... Como eu faço comunicação social, o meu projeto é mais voltado para o lance da comunicação. E não tem como você falar da comunicação usando réia se você não falar da educação. E eu comecei a trabalhar o meu projeto como... Voltado mais para a disseminação do conhecimento, voltado para a expansão e essa autopromoção do conhecimento. Deixar um pouco desse... Do que a gente conhece, os formatos que nós conhecemos de produzir o conhecimento e guardar conosco. Eu abordo no meu projeto também alguns aspectos dos direitos humanos, que é o direito à comunicação, o direito à informação, numa sociedade da informação inclusiva. E eu comecei a estudar recursos abertos como Open Educational Resources. Comecei a estudar universidades lá fora, comecei a estudar o MIT, comecei a estudar várias universidades da África do Sul e da própria África, que têm essa iniciativa de recursos abertos. e até me perdoem por não conhecer e não ter conhecimento na Recursos Educacionais Abertos no Brasil e desconhecer esse movimento, essa iniciativa, inclusive com o lançamento do livro, com tantas pessoas especialistas na área colocando as suas ideias, seus conceitos nesse livro, que eu vou ler com muito carinho, vou utilizar com certeza esse material. e eu queria realmente dar esse recado, que foi uma iniciativa minha, conheço agora, não vou usar mais Open Educational Resources, vou usar o recurso, o termo REA, que eu acho que ele é muito mais forte. Sei que agora tem uma iniciativa no Brasil. E só para finalizar, esse meu projeto de mestrado, eu sou orientando do professor Fábio Josgruber, de lá da Universidade Metodista, e o meu projeto tem uma pesquisa a campo, eu incluí no meu projeto uma pesquisa a campo. O que eu vou fazer? Eu vou usar... O meu trabalho, ele usa recursos educacionais abertos e o licenciamento livre, do ponto de vista da ótica da comunicação, voltada para a educação. E no meu projeto, eu inseri, em parceria lá, lógico, com o meu orientador, com a sobreorientação dele, uma pesquisa que nós queremos mapear o quanto que a comunidade docente conhece recursos educacionais abertos. O quanto que eles estão susceptíveis a utilizar esse tipo de recurso. O quanto que eles usam, fazem, utilizam de licenciamento do tipo Creative Commons. O que é, se eles conhecem, se usam, e se não conhecem nem usam, qual seria, por exemplo, o grau de resistência que eles teriam, ou de abertura, para fazer uso desse tipo de material. Você pegar um material que está pronto, remixá-lo, reproduzi-lo, ou você criar alguma coisa e ter essa afinidade, ter essa iniciativa de compartilhar com os demais. Então, eu acho que vai ser interessante. Agora eu vejo, participando, inclusive, desse simpósio que nós estamos aqui, desse evento, eu vejo quão importante também é você fazer um mapeamento. E eu valorizo mais ainda agora o meu trabalho. E espero um dia ter oportunidade de poder comunicar com vocês, poder falar com quem tem interesse, do resultado dessa pesquisa, que eu acho que vai ser muito interessante. Uma comunidade docente que não é pequena. Uma comunidade docente que está próxima de mil docentes, que a gente vai saber, uma coisa é você falar, você identificar os recursos que estão disponíveis, outra coisa é você fazer um mapeamento e ver o quanto as pessoas conhecem isso. Então, esse recado que eu queria dizer, realmente, desculpa, não é uma auto-promoção, é só um compartilhamento da informação com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Mais alguma pergunta? Vou tentar fazer mais um ou dois comentários e a gente já fecha. É uma pergunta para o Marcelo. Eu sou Cristina, da UNB, e você fala de uma experiência que foi feita com o MOC e coloca como resultados a falta de engajamento, dificuldade de engajamento, a confusão entre autonomia e abandono. e a formação de grupos internos. Esses são problemas clássicos da educação à distância. Quem trabalha com isso sabe que os três são problemas clássicos. E aí você coloca como ações futuras a melhoria do conteúdo. A minha pergunta é, vocês têm em mente alguma coisa que tente reverter esses problemas retratados por esses resultados? Bem, esses problemas realmente são problemas clássicos e que a gente percebeu nessa experiência do... Essa experiência que... Esse resultado do MOC do Downing, do Stephen Downing e do pessoal, é que perceberam esses dois problemas aí. No caso nosso, foi uma experiência um pouco mais tímida, porque foram 90 inscritos e 30 certificados. Então, foi uma experiência relativamente até razoável. A gente acha também, porque ele é um curso aberto, ele é gratuito, então, as pessoas muitas vezes elas vão se inscrever, mas como não tem riscos, então, ela... Vai haver essa quantidade de inscrições. A gente não sabe efetivamente quanto que houve de abandono nessa experiência que a gente teve. Quantas pessoas se abandonaram. Outro aspecto que a gente tem que também pensar quando se aplica em MOC, é que a gente não pode avaliar a MOC como se fosse resultado de aprovação. Se a gente for pensar assim, foram 90 participantes, somente 30 se certificaram. Então, nós tivemos uma reprovação de 66%. Então, isso... Reprovação, aprovação, não é uma coisa... Não é objetivo específico do MOC. No MOC, a ideia é criar redes colaborativas de aprendizado. Redes de aprendizado. Então, a gente quer que esse aprendizado continue, que as pessoas continuem perguntando. As listas estão abertas lá para as pessoas perguntarem. E se acabou o período das semanas que a gente está acompanhando, a pessoa, no próprio ritmo dela, ela pode continuar e pegar o próximo bonde e fazer as coisas. Então, a gente não está muito preocupado com esse aspecto, aprovou tantos por cento, tantos não aprovaram. A gente sabe que tem vários graus de interesse. Então, o MOC se parece mais com o ensino socrático, onde se ensinava nas praças, do que no ensino fechado em uma sala de aula. Então, a gente tem que mudar um pouco da concepção de aprendizado. Diferencia um pouco da educação distância, também tradicional.